Galo Cláudio Rezende Vamos lá, show de bola Milton Naves Hoje tem treinamento à tarde, né? A última atividade, o Turco Mohamed vai definir o time Vai levar realmente a definição oficial pro vestiário na independência Amanhã o Galo de volta ao Horto para enfrentar o Coritiba Terceira rodada do Campeonato Brasileiro Tentando, lógico, se manter 100% O Galo até aqui, dois jogos, duas vitórias Tá lá na ponta da tabela no início da competição E a gente já tem aqui uma parcial de 17 mil torcedores garantidos O Independência tem capacidade pra 22 Vamos ter com certeza o estádio cheio Hoje, inclusive, venda de ingressos física Venda física no Labareda E os sócios poderão continuar comprando também pelo site Galo na Veia O Hulk, perfeito O Hulk vai pro jogo Vai pro jogo Além do Hulk, eu acho que vários titulares Porque ele descansou Nath, Jair, Mariano Os dois zagueiros, Natan Silva e Alonso O Ademir Todos eles aí não jogaram contra o Brasiliense Então é time forte mesmo Com o Hulk e companhia amanhã No Independência, jogo das nove da noite E a gente prometeu, vamos trazer O Rafael Menin, que foi entrevistado ontem Vice-presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Um dos quatro R's Ele já falou aqui na Itatiaia, no Rádio Esport Sobre Arena MRV Venda do Shopping SAF Falou que não tem nada de Diego Costa De possível retorno do atacante E agora ele fala do trabalho do Turco Mohamed Como que ele está avaliando O Galo tem um aproveitamento de 85% É claro que as competições mais complicadas começam agora Libertadores Copa do Brasil O Brasileiro começamos bem com duas vitórias Dois jogos difíceis O jogo na Arena da Baixada Com um gramado sintético muito rápido Eu tenho certeza que times Que vão brigar conosco Vão perder ponto lá na Arena Então o começo foi muito bom Em todas as competições Ganhamos Supercopa Ganhamos o Mineiro Somos líderes no Brasileiro Somos líderes na Libertadores Então acho que não tem como falar Que o trabalho não é muito bom E com quem a gente conversa Todo mundo tem gostado muito Do trabalho dele no CT Um cara muito trabalhador Simpático Bom de grupo Então a gente tomara que continue Que o Turco continue entregando Esses grandes números Como ele vem apresentando aí Nos primeiros meses do ano E avaliação do Rafael Menin Sobre o elenco do Atlético Esse elenco de muitos jogadores bons E como que ele pensa também Para o ano que vem O Galo tem hoje Um elenco muito, muito forte Em todas as posições A gente não pode falar Em onze titulares Acho que o Galo tem hoje Talvez Dezoito ou vinte titulares O Igor, por exemplo O Igor e o Hever Que jogaram o jogo de anteontem Foram muito bem O Hever fez belas partidas No ano passado O pessoal brinca Que todo mundo gostaria Que o Hever tivesse Alguns anos a menos Que ele pudesse jogar conosco Mais cinco anos Porque é um atleta De primeiríssimo nível Uma pessoa também De primeiríssimo nível E agora o que acontece no Galo A gente tem um departamento De análise cada vez mais robusto Uma comissão técnica Que é muito qualificada Uma diretoria de futebol Que é muito profissional Que é muito atenta ao mercado A gente procura ter Dois ou três atletas mapeados No futebol brasileiro Sul-americano Ou europeu Com características parecidas Para fazer sempre uma transição Uma reposição A altura A gente tem buscado Mexer pouco no time A gente acha que o time Para ter conjunto Para ser um time competitivo Você não pode mexer mais do que Talvez cinco, seis peças por ano Tem que lembrar também Que é sempre importante A gente conseguir subir Dois ou três atletas A base por ano E manter um time Com a ambição de ganhar Um time com a idade média Correta Tá aí então A análise do elenco Rafael Menino Falou sobre isso O Emerson Romano Ele destacou aí Encheu a bola do Hever Inclusive E falou no ano que vem Numa mexida E tem que ser assim Na visão da direção Do Atlético Mexida de quatro a cinco Jogadores No elenco Não pode mexer muito E a defesa O Léo até perguntou Para ele O Léo Figueiredo Ontem A defesa do Galo Para o ano que vem O Alonso Teoricamente termina o empréstimo Vai embora O Godinho contrata Até o fim do ano O Hever também E o Igor Rabelo Tem essa situação aí Com o contrato no fim Pode fazer um pré-contrato O São Paulo Que é o jogador Já no meio do ano E a defesa do Atlético É a principal interrogação Mas Ele falou que não quer Mexer tanto A ideia não é Mexer tanto no elenco É isso Deu a entender Que a ideia É Tentar renovar com o Igor Quem sabe Estender mais um ano Com o Hever Porque aí você perderia Dois zagueiros Para poder Recompor ali E você tem a volta Por exemplo Eu acho que estão torcendo Muito para o Victor Mendes Jogar no Juventude E desenvolver mais Porque ele é novo Você poderia ter Mais um reserva Porque a situação é a seguinte A ideia do Atlético Deve ir no mercado Para buscar um zagueiro Ano que vem Porque vai perder o Alonso Mais uma vez E trouxe o Godinho E ele também não deve Permanecer pelo menos No Senado de agora Deve estar monitorando alguém Isso aí com certeza Porque o Atlético Foi muito inteligente No mercado desse ano Pegou o jogador de graça O Junior Alonso Voltou de graça Não teve que pagar empréstimo Godinho Godinho de graça Ademir de graça Pavão de graça Está chegando aí Então com certeza Deve estar observando o mercado Para poder buscar Porque a gente esquece Algumas coisas às vezes E a gente No modo geral Nós analistas Os torcedores também Que jogador envelhece E jogador Não é máquina Envelhece E acaba perdendo Vai perdendo um pouco A capacidade E pelo nível de exigência Da Série A Hoje Que a gente tem aí O bloco dos três Ou cinco times Com exigência maior Você precisa pensar Nisso também Você precisa pensar Nessa possibilidade E o Atlético Tem algumas peças ali Que já estão A não ser o Hulk Que é uma normal O Hulk esquece Porque esse aí É um anormal O cara com a idade Que ele tem Corre mais do que garoto É impressionante Mas Esse é um problema Por exemplo Que o Paulo Souza Está passando no Flamengo Ele está tendo que fazer Uma reformulação Silenciosa no Flamengo Porque o elenco do Flamengo Desde 2019 E também envelheceu Então É isso que está buscando A mescla Por exemplo Se você pegar Do meu campo Para frente Está fazendo Você tem O Caleb Você tem o Rubens São jogadores jovens Que estão entrando E tendo a oportunidade No time do Atlético Mas Do meio para trás Tem que pensar É isso aí Sobre Elenco E o Turco Ele está realmente Bem satisfeito Com o Turco Mohamed Nesse início De Atlético Os números estão aí A gente comentou Sobre isso Eu não vejo Nenhum motivo Para desconfiança Com o trabalho Do Turco Muito pelo contrário Assim como o Rafael Citou Esse aproveitamento O Turco Tem trabalhado Muito bem O Atlético É lógico Que eram resultados Esperados Tirando a Supercopa Que o Atlético Poderia ganhar O Flamengo Também São times Com elencos Compatíveis Mas o Atlético Ganhar o Campeonato Mineiro Era esperado E o Atlético Ganhou até Com certa facilidade O Atlético Começar bem O brasileiro Era esperado E o Atlético Está cumprindo Só que o Turco Pega uma sombra Ele pega uma responsa Que não é fácil Gente O elenco dele É ótimo É ótimo É muito bom Para qualquer treinador Chegar e ter um elenco Repleto de bons jogadores Para trabalhar Fica muito mais fácil Aquela famosa Desfazer um omelete Com ovos E tudo É Mas você também Tem uma cobrança Lá em cima Como o Galo Ganhou Copa do Brasil E Brasileiro O ano passado E eu acho que o elenco Está mais forte Esse ano A expectativa é o que? É do Atlético repetir isso É de conquistar Libertadores De conquistar o Brasileiro De novo De conquistar a Copa do Brasil De novo Se não der para conquistar Todos Conquiste um grande título Mas chega brigando Em todos ali Então não é fácil Com esse nível de cobrança E até o momento Ele tem entregado Não só o resultado Mas um bom desempenho E uma característica Muito boa Que é a rotatividade Do elenco Todos os jogadores Participando Jogadores motivados Poucas lesões Até agora Acho o trabalho do Turco Muito bom É isso aí O Atlético O Atlético oficializou Hoje a saída Do Dylan Borreiro O colombiano Indo para os Estados Unidos Milton O Atlético mantém 20% Dos direitos econômicos Numa futura venda Daqui a pouco Giro final do Atlético Aqui no Rádio Esporte Show de bola Mais Mais